E aí galera Palhaço Tutu, quer mandar um abraço especial a Auto Peça Soluções Tudo de peça de veículos que você pensar na Auto Peça Soluções Lá você vai encontrar toda a parte de peça, peça de carro nacional, peça de carro internacional E outra coisa, se você viu esse vídeo, você vai ter um desconto especial Diga que você viu o vídeo do Palhaço Tutu e você vai ter um desconto especial e um atendimento maravilhoso Galera, um beijo do Palhaço Tutu Tchau Tchau